Eu trabalhava numa empresa que era uma distribuidora de compressor industrial, da Chus Compressores. Eu com a minha companheira, a gente já estava há muitos anos junto e resolveu casar. Ela, como trabalha na prefeitura, na cidade dela, lá em Cambuí, Minas Gerais, eu decidi abrir mão do meu trabalho anterior e mudar para a cidade. E dentro da cidade a gente buscou várias opções do que poderia estar abrindo para seguir uma carreira profissional. O mundo da bike bateu de frente e foi bem produtivo. A gente acabou por investir numa franquia de lojas de bicicleta, numa bike shop, e hoje a gente abriu a nossa bike shop na cidade, onde eu trabalho ativamente como mecânico da loja. Aí eu busquei informações de cursos, onde buscar cursos, e eu encontrei a Park Tu. Minha relação com a bike começou forte na pandemia, que eu pesava em torno de 110 quilos. Na pandemia eu fiquei com medo e foi onde eu ativamente comecei a pedalar. Sempre fui esportista, sempre pratiquei esporte, mas o que eu entrei no mundo do ciclismo mesmo foi na época da pandemia. Cara, chegar para mim aqui na escola no primeiro dia foi um desafio, porque eu nunca imaginava na minha vida que eu poderia trabalhar com bike, ter o meu próprio negócio. Quando eu cheguei eu não tinha noção nenhuma de manutenção, e a princípio quando a gente decidiu por abrir a nossa loja, a nossa bike shop, eu iria estar contratando um mecânico. É só que no meu modo de pensar eu queria dar uma identidade para a minha loja. E eu não queria que, não quero que aconteça como quando eu precisava levar minha bike numa mecânica, as informações fossem meio que distorcidas. Então eu busco ser o mais transparente possível com os nossos clientes dentro da minha loja. Quando eu cheguei aqui que eu não conhecia nada, o desafio foi fazer primeiro os três cursos, que era o básico, o intermediário e o avançado, para eu ter uma noção. E no curso intermediário para o avançado, teve uma chavinha que virou e falou, cara, é isso, vai embora e vamos buscar, né? Aí eu fiz todas as especializações, fui me esforçando, fazendo as especializações dentro aqui na escola. E hoje eu saio, perto do que eu cheguei, 100% confiante, para realizar desde uma sangria de freio, a uma manutenção de um freio Magura, manutenção de suspensão da RockShox, da Santur, Manitur. E o leque agora é só abrir, né? Para a gente cada vez mais se especializar, tocar, ser bem reconhecido profissionalmente na área. No começo foi muito desafiador. Eu até pensava, chegava em casa e falava, cara, por que eu fiz isso, né? Mas hoje eu tenho 100% de consciência que eu fiz a melhor escolha para a minha vida. Cara, primeiro de tudo é colocar o medo de lado, porque se você ficar pensando só nas coisas negativas, você não cria a coragem para se dedicar e fazer acontecer. O meu conselho seria, se tiver o sonho, vai atrás, realiza. Não é fácil, né? Sempre é difícil para todo mundo, mas com fé em Deus, com perseverança, né? Não desistir do seu objetivo principal. Na hora que chegar e ver que deu tudo certo, vai ser muito gratificante. Ah, quando eu cheguei, eu não imaginava que eu ia estar longe, né? E hoje eu consegui. Diplominha está na mão. Eu fui muito orgulhoso. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. E hoje eu fui muito feliz que eu falo. Obrigado.